o que estamos aqui para começar um novo vídeo do The Sims Freeplay no canal da Lulogamer2 vamos começar a gravar o passatempo desfile na passarela esse desfile na passarela é liberado quando você é quando você continua liberando o shopping por do sol que tem sua própria missão do mesmo nome, missão shopping por do sol se você estiver interessado não esqueça de ver a playlist shopping por do sol e eu também descobri que na época do início do jogo, bem lá no início que teve uma atualização do shopping e eu também fiz uma playlist dessa atualização vamos lá, para você fazer isso você vai ter que ter terminado essa primeira área aqui depois liberar essa parte, aí você vem aqui e tem que construir a passarela do desfile vai liberar a opção arrasar 2 horas e 8 minutos que é um passatempo nossa, por que você não está indo? e aí ela vai começar a fazer o passatempo desfile eu vou colocar outra música de fundo, já que o nosso canal está passando por uma dificuldade nisso, vamos ver aqui o passatempo dela ainda é culinária, né? então tem que clicar nela para ela habilitar o passatempo o passatempo desfile na passarela ele tem 6 níveis Carol agora tem um novo cargo, 2 pés direitos que é um nível 1 ou 2 a gente conseguiu isso aqui, ó a seguir esse daqui acho que é quando ela começa a andar direito ela já começou a andar direito, não é? fazer pose ela desce por aqui, ó aí, o tropeço foi o que mais ela fez nova pose de modelo executada quando a gente termina o passatempo desfile na passarela liberamos o boliche que fica aqui no Shopping Porro do Sol eu fiz um vídeo liberando o boliche então esse vídeo aqui é antes daquele vídeo lá ó, aí para esse passatempo também não só a gente vai liberar o boliche mas também as lojas da segunda parte do Shopping as duas lojas novas vai ser no primeiro conjunto aqui, mais duas novas lojas no segundo conjunto quatro lojas novas no terceiro conjunto e quatro novas lojas no último conjunto eu acho que, tipo deixa eu tirar aqui então quatro novas uma, duas, três, quatro mais cinco, né? acho que vai liberar não só a segunda parte essas lojas aqui eu acho que também vai liberar essas lojas aqui também desse lado e também o boliche terminando, né? deixa eu clicar aqui de novo tá travando um pouquinho só você vai falar você pode colocar outros tins para assistir o seu desfile também e vamos subir de live aqui ah, ele não passou de level nós conseguimos o primeiro conjunto vamos continuar eu quero subir de level aqui conseguimos subir de level estamos no level 3 que seria fingindo e requebrando, né? que é esse daqui aqui olha só a roupa que ela está usando acho que a roupa também muda de acordo com que você for aumentando o seu nível olha! dá um jogado para o outro lado você é o centro das atenções do segundo conjunto a gente não liberou o primeiro conjunto ainda vamos subir de novo vamos ver se mudou ai tá, já mudou ela saiu correndo já aqui aquela primeira roupa mas elas estão dando um pouco mais confiante opa! já tá fazendo algumas poses também ela ainda dá uns tropicões ainda vamos ver da próxima roupa ela já faz uma pose quando chega essa roupa é muito mais bonita opa! ela ainda tá dando tropicões, né? mas é melhor do que cair porque no primeiro level ela caia mesmo vocês tabacavam no chão vocês borrachavam no chão eu queria que a gente pudesse ter outra visão aqui no android mas a visão a outra visão lá do ar a gente só consegue no no iphone recuperar o passo segundo conjunto segunda coisa do segundo conjunto vamos continuar que eu quero chegar até o level 6 é bom que vocês veem como é quantas vezes vocês tem que fazer até chegar no level máximo ai depois a gente vê a coleção vamos ver vou passar porque a gente tem que subir de level pra ver a diferença ó o level 4 chama andar são 6 levels olha olha ela tá até sorrindo agora o que o treinamento faz por ti peguei o mesmo vamos ver vamos ver ela acabou de subir de level né? vamos ver a andada dela de novo desfile correndo né? vou ver se é roupa ai não tenho sorte apaga essa roupa não gosto da roupa ela ainda está tropicando eu consegui alguma coisa não dá pra ver eu consegui alguma coisa não dá pra ver terceiro conjunto vamos continuar pra gente chegar no level 5 antes eu não fazia não essas coisas de level talvez mas eu fiquei pensando que a gente deveria mostrar nos vídeos como até quando quanto tempo a gente pega né? quantas vezes a gente tem que fazer pra atingir o level máximo do passatempo não ela não tropicou ahhh já ia elogiar elas porque ela não tropicou já fiz a capinha do vídeo tem umas roupas aqui que seria tão legal se eu tivesse mesmo essa aqui esse conjunto a gente liberou um ó liberamos duas lojas sensacional você concluiu o segundo conjunto de poses agora você pode construir as lojas só a pé grande crescendo no shopping por do sol é do segundo conjunto não é do primeiro vamos ver onde é que são essas lojas aqui é desse lado de cá a gente não vai construir agora eu vou liberar tudo aí depois a gente num outro vídeo aí a gente vai liberar a terceira a terceira parte do shopping por do sol não mudou não mudou então tá bom agora sim liberamos o look descolado esse aqui e o próximo é esse daqui ó a gente conseguiu um ó a gente conseguiu um ó a gente conseguiu um ó os ó você concluiu o primeiro conjunto de poses agora você pode construir as lojas de moda casual e zona de brincar no porto sol Aqui, liberamos esses dois Eu acho que é desse lado também Aqui, liberamos esses dois Vamos para arrasar de novo Nossa objetiva vai chegar até level 6 A gente não chegou a ver De longe, né? Vamos só aproximar um pouco Para a gente ver como é um pouco mais acima Aqui para a gente ver Ela não tropicou Ela está tropicando mais Agora por cima Ah, olha gente Agora que eu percebi que ela está rebolando Porque ela está rebolando Quando ela foi descer Ela estava rebolando, gente Que onda Vamos continuar o desfile Um, um, um Mais uma vez É rebolante agora, rapaz Eu quero saber o que ela vai fazer Quando a gente chegar até o próximo level O que é que vai acontecer Olha, pegamos o último Andar pomposo Gente, essas outras Quatro, oito lojas Que falta liberar Eu acho que é da terceira parte Do Shopping Por do Sol Antes de liberar o boliche Ela dá um sorriso Antes de sair E ficar rebolando O tropeço Acho que é do primeiro Aí como não é novo A gente não vai para lá Já que a gente está aqui fazendo Eu queria falar para vocês Sobre os shorts Do The Sims 2 Play Aqui no canal Os shorts The Sims 2 Play No canal, pessoal Eles são da loja online São itens da loja online Que eu deixo lá Para vocês verem Os pacotes Da loja lá Decidi deixar dessa forma Porque a gente pelo menos Tem um registro Nesses pacotes Ah, esse aqui terminou Olha, sensualizando Ah, level 6 de 6 Vamos ver Se ela vai fazer isso agora Olha, já fez Já fez Agora eu vou fazer de novo Para a gente ver De perto A Diva Que é a última Vou mudar essa última vez Para a gente ver Ela fazendo A esposa Que a gente conseguiu Por aí Vamos lá Vamos lá Eu vou correndo Ah, poxa É, eu acho que Só quando termina Que a gente vai ver A diferença É Eu vou passar aqui Para a gente ver Pronto Aí ela desce Ficou bom, cara Eu gostei Ficou tão ruim Mas realmente Tem uma evolução Eles criaram Animações Para cada nível Do passatempo Se brincar Cada passatempo Tem suas próprias Animaçõezinhas Pronto Agora Vamos ver A liberação Do resto das lojas Vamos lá Liberei aqui O conjunto 3 Arrasou Você concluiu O terceiro conjunto De poses Agora você pode Construir as lojas Ombreira Do calcanhar A sola É uma loja de sapatos Estilos para homens E zíper Não se chama É pôr do sol E aqui o último Se patavam Você é a sensação Do momento Você concluiu O conjunto final De poses Agora Você pode Construir as lojas Esportes E skate Simples Moda divertida Salto E moda Para idosos No shopping Por do sol Além disso Nós conseguimos Como completamos O passatempo Desfile Na passarela Conseguimos O 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 Pra liberar a área 3 do shopping calçada do estilo Temos que construir 5 lojas no fisiotérreo Vamos ver quantas lojas tem aqui 1, 2, 3, 4 A gente tem 5 É isso mesmo, é? 5, 6 É isso mesmo, é? Temos que construir as 4 que está aqui Mais as outras que a gente tinha liberado antes Pelo menos 5, não precisa ser as 6 Pra poder liberar a 5 Bom gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Falando sobre o passatempo desfile na passarela Não deixem de ver a nossa playlist do shopping por do sol Porque é uma playlist dedicada só ao shopping Então eu vou trazer os passatempos que tem aqui no shopping Nós temos também a playlist da atualização shopping por do sol Mais pra frente teremos a outra atualização também aqui Que é a Glitz & Glen Que é do segundo piso do shopping por do sol Que libera outras coisas Tem até uma missão nova que libera aqui também Não perde Que eu vou trazer aqui no canal Pra gente continuar completando desses preplays Então até lá pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau!